O Papa Francisco enviou nesta semana mensagem aos participantes da Conferência da FAO de número 43. No texto, o pontífice fez um alerta para as desigualdades e os problemas sociais. Miséria e desnutrição afetam muitas nações no mundo. Um relatório da ONU revela que quase 830 milhões de pessoas passaram fome em 2021. A recente crise climática pode colocar 80 milhões a mais em risco de fome até a metade do século. Na mensagem aos participantes da Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Papa Francisco falou sobre o assunto. O Santo Padre ressaltou que conflitos armados, deslocamento em massa, Além de outros efeitos das tensões políticas e econômicas, em escala planetária, Influenciam os esforços para garantir melhores condições de vida às pessoas. Ao olhar para esta realidade, Francisco disse que pobreza, desigualdade, falta de acesso a recursos básicos, Como alimentos, água potável, saúde, educação e moradia, são uma afronta à dignidade humana. O pontífice pediu cuidado e respeito com as comunidades locais e a diversidade cultural. Destaca que para a transformação desta realidade, não pode haver espaço para o conflito ou oposição, E sim uma abordagem multilateral, ou seja, atenção e empenho de diferentes nações. O Papa afirmou que a Santa Sé vai continuar contribuindo para o bem comum, Tudo para que não falte o pão de cada dia a ninguém em nosso mundo E para que o nosso planeta receba a proteção necessária, assegurou Francisco.